Já imaginou fazer desenhos como esse? Ou como esses aqui? E melhor, sem precisar ter materiais caros E mesmo que você não tenha nenhum tipo de dom ou experiência com desenho Então, clica no primeiro link da descrição e venha conhecer o segredo dos animes Opa, calma, calma, calma Não pula, porque senão você vai se arrepender demais E depois vai falar Nossa, você não avisou, como assim? Calma, cara Então é o seguinte Como é a primeira semana do curso A primeira semana de lançamento Eu quero dar um presente pra você Isso mesmo, você Então, como é a primeira semana Você vai ganhar um desconto Se você entrar nessa primeira semana do curso E pra você saber mais sobre o desconto Clica no link da descrição Que esse link aqui já tá com desconto Corre lá pra depois falar que eu não avisei Então agora pode ficar com o vídeo Me fala uma coisa Já aconteceu com você de tentar desenhar alguma coisa e ficar meio perdido Não saber por onde começar? Ou quando você faz algum desenho Parece que ele acaba ficando meio solto na folha Sabe aquela coisa bem amadora? Você não sabe muito bem como usar o esboço E parece que quando você tenta usar o esboço Seu desenho fica pior Se alguma dessas coisas você disse sim Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como realmente funciona o esboço Fala galera, tranquilo? Aqui é o João E nesse vídeo como muita gente me pergunta João, como eu consigo realmente usar o esboço? Como eu consigo desenhar o rosto de qualquer personagem de anime? Como eu consigo desenhar o corpo? Outras coisas usando o esboço Eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês Como realmente funciona a forma mais simples de usar o esboço mais simples que tem Então é claro, se você é novo no canal Já chega, se inscreve Porque toda semana tem vídeo novo sobre coisas que realmente vão te ajudar Tá certo? Então vamos começar aqui Por onde a gente começa o esboço? Qual a forma certa? A forma mais simples que a gente tem que fazer É pensar, se você é totalmente iniciante É entender o que funciona Não adianta nada você fazer esse esboço padrão De faz um círculo Faz uma linha e faz outra linha Se você não sabe como encaixar as linhas ou pra que serve Senão você vai acabar cometendo esse tipo de erro que eu vou mostrar agora Se liga só Esse personagem tá com as marcações corretas Só que como você não sabe muito bem Pra que funciona cada uma dessas linhas Você só faz o personagem ali do jeito que você acha melhor E acaba não usando as linhas como referência Ou como limite E que no final sempre acaba deixando o personagem bem estranho E já me fala nos comentários o que aconteceu com você Você se perde na hora de usar o esboço Então pra isso a gente precisa entender Como as linhas funcionam E como você pode usar essas linhas em qualquer coisa Porque assim não adianta te ajudar a desenhar só um único personagem Isso não vai te levar a nada Você realmente precisa entender como funciona Pra você conseguir usar em qualquer personagem Então vamos começar da parte mais fácil O que? O início Muita gente acaba deixando aquele desenho muito solto na folha Aquele personagem muito amador E acaba não conseguindo fazer realmente uma arte Ou até uma fanart Nada que realmente seja uma obra de arte na folha Acaba deixando aquela impressão amadora Então pra você não fazer isso Eu recomendo que você comece a planejar o seu desenho A primeira dica é que você use sempre mini cenários João, o que é mini cenários? Ou você pode usar mini cenários ou as mini poses né Quando você vai criar a pose de um personagem Ou quando você vai desenhar ele numa versão maior Então como funciona essa técnica? Você vai pegar antes de começar a desenhar Caso você não tenha a posição exata que você vai desenhar o seu personagem Ou você queira criar uma posição Pega uma folha separada e faz vários quadrados menores E imagina que cada um desses quadradinhos que você fez É como se fosse uma folha completa E começa a desenhar ali mais ou menos O legal é que você pode treinar várias formas de enquadramento Pro mesmo personagem Você pode desenhar o mesmo personagem de retrato No modo paisagem A folha na horizontal Você pode desenhar vários personagens na mesma folha A ideia é você começar a pensar Como vai ficar aquele desenho maior Depois que você tiver feito isso Você pode simplesmente pegar Essa ideia que você fez pequena E ampliar ela na sua folha E aí que vem um porém Muita gente acaba cometendo o primeiro erro E deixar o esboço muito marcado Sabe aquele esboço cheio de marcações Cheio de linhas Que até você quando vai fazer a arte final O contorno do seu desenho Acaba se perdendo Então pra você evitar isso Eu recomendo que você faça o esboço de forma leve Já aconteceu com você? De fazer o esboço muito forte Depois na hora de apagar O esboço ainda fica meio aparecendo? Se aconteceu Me fala nos comentários Vou continuar aqui O que acontece É que agora que a gente já entendeu Que a gente precisa planejar E também fazer de forma leve A gente tem que começar A pensar como a gente vai encaixar melhor na folha Então agora que a gente usou os mini cenários Ampliou A gente vai começar a fazer de forma totalmente leve Porque assim Se a gente errar A gente consegue passar a borracha E tá recuperando Algum traço que a gente perdeu Ou alguma coisa que a gente achou estranho O legal disso É que você tem muito mais liberdade Pra realmente pensar na folha Então marque mais ou menos O tamanho que vai ocupar O seu desenho na folha Depois que você tiver feito isso Agora tá na hora De a gente fazer A segunda parte Que é colocar As formas geométricas João como assim? Vamos supor que Tudo que você for desenhar Você tem que simplificar Em formas geométricas João quais são essas formas? Se liga só Você pode se separar Num triângulo Numa esfera Ou num quadrado Ou até num retângulo Se for um personagem Você pode se separar dessa forma Que eu tô mostrando agora na tela Você marca por exemplo O Goku Você marca o tamanho dele Desse personagem Depois Você vai começar A marcar com essas formas geométricas E por que a gente faz dessa forma? Você percebe que até agora Eu não falei de borracha E também não falei de detalhes Exatamente por isso As linhas que você usa Até pra desenhar o rosto Ou o corpo do personagem Tem que fazer sentido Elas tem que ter um motivo Pra ter cada uma dessas linhas Por isso que eu gosto de fazer o que? Eu uso algumas marcações Pra marcar onde vão ser As articulações do corpo Do meu personagem Ou quando eu vou desenhar o rosto Eu uso essas marcações Essas linhas Pra ver se os dois lados Estão do mesmo tamanho Ou se os olhos Tem a mesma altura Isso facilita muito E essas são as regras Pra você conseguir Usar o esboço Da forma correta Agora que você fez Essa parte inteira De medição De planejamento Lembrando de fazer De forma leve Agora vem o segundo passo Caso você esteja Fazendo um esboço Ainda muito marcado Você pode passar a borracha Como se fosse bater Assim de leve Ou usar um limpa-tipos Pra tirar todo aquele excesso De lápis E aí sim Você começa a parte De detalhes Muita gente acaba Deixando o desenho estranho E não sabe porquê Porque simplesmente Teve muita pressa Na hora de fazer o esboço Esse é um grande erro Porque a pessoa Tá com tanta pressa De acabar o desenho Que ela acaba não medindo Tudo que tem que medir Assim quando ela termina Ela percebe que tem um monte De coisa errada Então pra você não ter Esse problema A ideia é você fazer Exatamente o que eu estou Te mostrando agora Você começa a colocar Os detalhes Só depois que você Tirou todos os tamanhos E descobriu qual a melhor Forma de encaixar Aquele desenho Que você quer fazer Na folha que você escolheu E aproveita e me fala Nos comentários aí Qual personagem Foi o mais difícil Pra você usar Usando a folha inteira Você lembra o nome dele? Fogoku, Naruto Ou algum outro tipo De personagem Se foi Me fala aí Então nesse caso Eu vou estar desenhando aqui Alguns personagens Nessa folha Pra você ver como funciona Nessa regra No geral Com personagens comuns E personagens com poses Mais dinâmicas E vou te dar outras dicas Também que vão facilitar Caso você tenha dificuldades Outra coisa legal Que quase ninguém Fala aqui no Youtube É que o esboço É como se fosse água É, pode parecer Mais confuso ainda Mas eu vou te explicar Como funciona Agora que você entendeu O que são essas marcações Você precisa entender Que não existe Um único tipo de esboço E assim como a água Ele vai ter várias formas De ser representado Ou seja A água ela pode ser Tanto a versão líquida A versão sólida Ou a versão gasosa Certo? E o esboço é a mesma coisa Existe o esboço Pra você desenhar O corpo de um personagem O esboço Pra você dar movimento No personagem O esboço Pra você copiar Uma coisa O esboço Pra você criar Outra coisa Então é exatamente isso Você como desenhista Tem que aprender Várias técnicas Porque assim você vai ter Muito mais opções Pra poder encaixar A melhor técnica E ter o melhor resultado No seu desenho Muita gente acha Que o esboço É realmente só isso aí Fazer essa linha Fazer um círculo Eu também já achei isso Mas esse é o problema Quando você se limita A só fazer isso Você fica como se fosse Uma impressora Você sabe copiar e colar E tenta encaixar sempre Esse mesmo esboço Em qualquer personagem E acaba fazendo Esse tipo de erro Aqui também ó Às vezes o personagem Acaba ficando com o queixo Muito pontudo Ou com a cara Muito quadrada E você não sabe Por que isso tá acontecendo Isso acontece porque Às vezes alguém te ensinou O esboço Ou você copiou De alguma revista Em algum lugar E a pessoa falava Que você tinha que fazer Exatamente essas linhas E você esqueceu Que pra ser um desenhista Você realmente precisa Pensar como um desenhista E pra você pensar Como um desenhista Você tem que lembrar disso Não é uma regra absoluta Que você tem que fazer Sempre o queixo pontudo Assim Não, realmente É uma forma Que a pessoa Explicou pra você Pra você fazer Aquele personagem Específico Você como desenhista Tem que começar a entender Uma coisa muito importante Que nem todo personagem Vai ter o rosto igual Então se liga só Na diversidade de rostos Que você consegue fazer Usando uma esfera E a gente sempre usa Essa esfera Pra conseguir dar A noção do crânio Do personagem Isso que é o mais legal Com o tempo Você começa a entender Que o esboço É uma coisa solta Uma coisa que você vai adaptando Ele nunca vai ser igual Cada personagem Que você for desenhar Cada coisa Que você for desenhar Vai requerer de você Um pouco mais de atenção Pra você realmente pensar Não é pegar um lápis Uma folha E já começar a desenhar Se você fizer isso O seu desenho Vai ficar totalmente Sem medida Vai ficar estranho E você não vai entender No final das contas Por isso que é importante Você não ter pressa E começar a escolher O tipo de esboço A forma que você vai fazer Como distribuir Aquele desenho Que você escolheu Em toda a sua folha Esse tipo de coisa É o que realmente Vai transformar O seu esboço É o que vai te fazer Sair de um iniciante Ou até de um intermediário Pra um desenho Que está muito mais avançado Que conhece muito mais técnicas E tem muito mais facilidade Em desenhar Qualquer tipo de coisa Não só animes Não só realismo E não só cartoon Legal que essas dicas Aqui que eu te passei Vão funcionar Tanto pro desenho tradicional Quanto pra desenho digital Vai funcionar Pra qualquer estilo Tá? A ideia é você entender Um pouco mais Sobre como funciona o esboço E como usar ele Na prática No seu dia a dia Então agora é o seguinte Eu espero realmente Que esse vídeo Tenha sido útil pra você Tenha te ajudado em alguma coisa Caso você tenha ficado Com alguma dúvida Não se esquece De uma coisa muito importante Hoje Acabou de sair E ainda tem algumas vagas Tá? Do curso completo Então agora é o seguinte Clica no link da descrição Aí Porque ainda está em promoção E você pode concorrer E você pode estar Adquirindo a sua vaga Então clica no link da descrição Confere lá E eu espero que tudo Tenha te ajudado aqui Tamo junto E agora é o seguinte Tá aparecendo pra você Dois vídeos Um eu estou te recomendando E o outro Eu também estou te recomendando Que é uma playlist Só de esboço Clica lá Que eu estou te esperando No próximo E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.